Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Bom gente, vamos começar fazendo nosso bolo de flocão 5 copos. Esse copo tem 300 ml, aqui tem 300 ml de leite, aqui eu coloquei um pouco mais de meio copo de açúcar, meio copo de óleo, um copo de flocão e meio copo de farinha de trigo. Agora aqui no liquidificador, vamos colocar 3 ovos, lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição bem certinho. Vou colocar o leite, um copo de 300 ml, o açúcar, não coloquei o copo muito cheio, porque eu não quero ele muito doce. Meio copo de óleo, o copo de flocão de milho, o copo de farinha de trigo, e vou colocar uma pitadinha de sal, ó, só uma pitadinha. Agora vamos bater por 2 minutinhos. Agora aqui vamos colocar uma tampinha de fermento químico, e pra ficar mais gostoso o nosso bolo de flocão, vou colocar 50 gramas de coco ralado. Agora vamos bater só pra misturar o fermento e o coco. Prontinho! Eu usei esse flocão de milho aqui, gente, ó, flocão farinha de milho flocada pré-cozida. Esse que eu usei pra fazer essa receita. Agora, aqui, eu já untei a minha forma, ela tem 20 por 10 cm, e eu untei ela com manteiga e farinha de trigo. Agora é só colocar a nossa massa e levar pra assar. Vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 40 minutos, tá? E olha só, gente, o nosso bolinho. Olha que delícia, gente! Já tá assadinho. Agora eu vou desenformar pra gente cortar e conferir essa delícia, gente. Já tá aquele cheirinho gostoso aqui. Cheirinho de bolo. E olha só, gente, já desenformei. Olha que trem bom! E já tem café fresquinho. Olha só, gente! Já preparei aquele cafezinho preto, que não pode faltar o cafezinho pra acompanhar, né? Agora é só cortar e se deliciar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E olha só, gente, como que fica esse bolo de frotão. Olha isso! Olha! Olha que trem bom, gente! Com aquele cafezinho. Olha como que fica fofinho, olha! Fica bem úmido. Olha só que delícia! Amarelinho! Olha que trem bom! E você, gostou da receita? Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilha com todos os seus amigos. E você que gosta de receitinha mineira, eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição do meu e-book. O e-book, gente, é um livro digital com várias receitinhas mineiras. Eu vou deixar aqui embaixo, você que tem interesse de adquirir esse e-book, eu vou deixar aqui. Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho e até a próxima! Tchau, tchau!